Quando decidimos que sairíamos, e quando decidimos e tocamos cartas entre Rava e o Conselho Mundial de Igrejas, fazendo uma contraproposta, chegou o momento de consultar, sobretudo as filhas, mas incluímos os filhos porque seria um erro discriminá-los e não pô-los nessa reunião que eu vi. O que eu considero um momento decisivo na coerência de nossa proposta pedagógica, ou com nossa proposta. As duas meninas, porque a Madalena já havia casado e já estava morando no Brasil, mas as duas meninas que estavam lá são Fátima e Cristina, e os dois meninos, Joaquim e Luti, os quatro hoje mulheres e homens. As duas meninas tinham seus namorados chilenos, e nós sabíamos que noventa e tantos por cento de possibilidades iriam para que os namoros se acabassem. Mas para Elza e para mim, eram os namorados das filhas, quer dizer, eram os amores delas naquele momento. Então, eu conversando com Elza, acertamos a realização de uma reunião de família para discutir quem queria ficar no Chile e quem queria nos acompanhar. E Elza achou a ideia muito boa, porque não seria um arbítrio da nossa parte, dizer às duas meninas, uma com 16, outra com 17, por aí, e posso estar comendo algum erro, de impor a elas, em nome do poder de nossa autoridade, que se consubstanciava, sobretudo, pela fraqueza delas do ponto de vista de não se poderem manter. Quer dizer, a incompetência econômica daria, cortaria, evidentemente, o poder delas. E aí, eu dizia para Elza, nesse caso, Elza, nós temos que convidar os dois namorados. E, pelo seguinte, porque eles não são necessariamente noivos, não vão necessariamente casar, mas, no momento, eles são os amores das filhas nossas. E Elza concordou inteiramente. Nós marcamos para uma quarta-feira de noite, por exemplo, e chegaram os dois jovens. Estávamos em casa os quatro, quer dizer, os cinco. Eu e Elza, dois, quatro, não os seis. Eu e Elza, Joaquim, Lúthi e Cristina e Fátima. Eu abri a sessão, coloquei o objetivo da reunião. E disse que era uma reunião familiar, para decidir quem queria ir conosco e quem não queria, e em que bases a decisão seria posta em prática. E eu me lembro que adverti os jovens do seguinte. Eu disse, olha, eu queria dizer a vocês dois que o fato de chamá-los aqui para essa reunião séria, se não é uma brincadeira séria, não significa de longe sequer que Elza e eu estejamos pressionando vocês, para vocês casarem com nossas filhas. Nós não fazemos pressão nenhuma para não casarem e nenhuma pressão para casarem. Quer dizer, aqui o que se trata é apenas o nosso respeito, a afetividade de nossas filhas, ao direito que elas têm de amar e à liberdade que elas devem ter contida nos limites éticos em que sem os quais a liberdade não se constitui, a liberdade de amar. E como vocês dois são os dois amores delas duas hoje, nós achamos que não poderíamos tratar um tema tão sério e tão importante quanto é o da nossa saída do país sem ouvirmos também. Essa é a explicação. Mas não vão dizer a seus pais em casa que Paulo Freire e Dona Elza Freire estão querendo fazer, forçar a barra, porque nós não estamos querendo. Julamos que não queremos. Até que eu diria a vocês uma coisa meio antipática, eu nem sequer acredito que isso vá para frente. E eles riam, ficaram inicialmente tímidos, mas em seguida disseram que entendiam e que nos elogiavam com aquele procedimento que eles jamais esperavam dentro de suas tradições. E aí então começou-se a reunião. E os primeiros que falaram, é interessante, foram os dois meninos. E era óbvio que eles dissessem o que eles disseram. E eles disseram imediatamente que eles queriam nos acompanhar para os Estados Unidos. Evidentemente que um tinha nove e o outro tinha dez. E eles estavam então em idade de uma profunda ainda necessidade do apoio e da presença paterna e materna. Como adolescentes, não tinham porquê, mesmo se fossem rebeldes, nem eram, não tinham porquê querer a ruptura no seu ambiente familiar, em que eles se sentiam muito livres e muito felizes. Então, descartaram qualquer hipótese de... Descartaram qualquer hipótese de... Outra hora, me dê uma folhinha de roupa para me ouvir isso. Outra hora,